Polícia! Polícia! Polícia civil! Polícia! Foram cumpridos 41 mandados de busca e apreensão em quatro cidades de Goiás. A justiça determinou a prisão de 24 pessoas. 20 foram localizadas e outras 4 estão foragidas. Entre os presos, ex-funcionários de TI, de um banco, laranjas e até mãe e filho. O filho cooptou a mãe e os dois tinham cartões de crédito para fazer essa expertise que eles descobriram. Só o filho deu prejuízo à instituição financeira de mais de 3 milhões, a mãe deu prejuízo de mais de 1 milhão e os dois foram presos no dia de hoje. O esquema funcionava da seguinte forma. A quadrilha descobriu uma falha no sistema de uma marca de maquininhas de cartão de crédito. Quando as transações eram feitas com os cartões de um determinado banco brasileiro, o limite era liberado na virada do mês, mesmo se a fatura não tivesse sido paga. Dessa forma, os criminosos passaram a aliciar empresas e pessoas físicas simulando transações entre os envolvidos. A instituição ficava em prejuízo porque eles realizavam o adiantamento desse valor. Eles simulavam as compras e adiantavam esse valor e recebiam em suas contas esse valor. E ao final do mês, novamente, eles faziam isso. Porque o cartão era zerado, o limite voltava e eles continuavam fazendo isso durante nove meses com centenas de cartões. Por isso gerou esse prejuízo de 47 milhões, que inclusive é o valor sequestrado em contas. A fraude só funcionava quando a falsa transação era feita com a mesma maquininha, usando o cartão do mesmo banco. Os envolvidos devem ser indiciados pelos crimes de estelionato, organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade, que juntos podem dar até 30 anos de prisão. De acordo com o delegado responsável pela investigação, criminosos de outros estados brasileiros também descobriram a mesma falha no sistema. O prejuízo estimado, até agora, pode chegar a 150 milhões de reais. Temos conhecimento que possui investigação semelhante de outras organizações criminosas diversas, no estado de São Paulo, no estado de Pernambuco.